A viagem do presidente que o Pavinato e o Dantas mencionaram agora, a viagem de Lula ao Reino Unido, veja só essa informação. A suíte real escolhida por Lula e pela primeira-dama Janja da Silva para se hospedar em Londres custa cerca de R$ 95 mil a diária. Um andar inteiro do hotel foi reservado para a comitiva brasileira por questões de segurança e o governo brasileiro deve arcar com os custos. Lula foi para Londres, onde teve hoje um encontro com o primeiro-ministro britânico, Rich Sunak. Neste sábado, ele vai acompanhar a coroação do rei Charles III, assim como em Portugal. E na Espanha, o petista foi alvo de protestos. José Maria Trindade? Até quando eu vi a notícia achei que tivesse errado o número, mas não, é isso mesmo. R$ 95 mil é o valor da diária do hotel em que estão hospedados o presidente e a primeira-dama, Zé? Você sabia que você tem esse dinheiro, Vitor, para pagar isso aí? Estamos pagando já, né? Pois é, eu acho que o presidente da república e sua comitiva deve viajar. Isso é normal, isso é importante. O presidente, quando viaja, faz relações com outros países, aprende, por que não? E quando eu digo aprender, até o que não deve ser feito. E isso é tradicional. Todos os ex-presidentes viajaram, viajaram muito, né? Desde Sarney, que viajava no Sucatão, para cima e para baixo. Sucatão era o avião presidencial. Entrou Lula e criou o Aerolula, que é um avião mais moderno, dotado de suíte, reservada. Enfim, é um avião totalmente moderno. Mas Lula está exagerando em dois pontos. O número de viagens internacionais que ele está fazendo e, principalmente, a comitiva. As comitivas são muito grandes e isso triplica o preço e tira, inclusive, a importância do presidente que viaja numa comitiva assim. Por outro lado, a coroação de um rei não é um assunto para o Brasil. Não vai mudar o Brasil, até porque, na própria Inglaterra, as pesquisas indicam que há uma impopularidade da família do rei Charles, né? A monarquia está em franca decadência. É importante dizer que lá é uma monarquia não é absolutista. Aquela história do rei manda, muita gente acha que todo rei é assim, né? O papel deles como chefe de Estado é diferente. Aliás, chefe de governo, né? Chefe de Estado é o primeiro-ministro. Mas não acho que seja tão significativo para levar uma comitiva tão grande e reserve um andar inteiro de um hotel. As embaixadas brasileiras, até pelo tempo de instalação delas, elas são atrações no mundo inteiro. Aqui em Buenos Aires, a embaixada brasileira é motivo de visitas. Em Washington também, a embaixada brasileira é muito bem em todo lugar. E eu não entendo por que o presidente da República, como era o ex-presidente Jair Bolsonaro, não pode ficar na embaixada. Lá tem segurança, lá é significativo que é uma espécie de representatividade do solo brasileiro no exterior. Assim como aqui, aqui tem um setor de embaixadas. Os países que têm relações com o Brasil, todos eles têm a sua embaixada por aqui. Então, eu acho que não vejo motivo para o presidente não ficar na embaixada. E é evidente, não vamos ser hipócritas, dizer que isso vai mudar alguma coisa na economia do Brasil, no orçamento. Não, mas é simbológico. Quer dizer, aquela coisa de você passar para o governo inteiro e para o Brasil, que não se importa com a diária de quase cem mil reais. Zé, quem esperava o estadista encontrou o véio da lancha. Esta é que é a verdade. Você, Mota, em dois minutos. O escritor Theodor Dalrymple diz uma coisa importante. Os pobres colhem o que os intelectuais semeiam. Onde estão agora os intelectuais que defenderam a volta do PT ao poder? Criticar gasto de políticos esquerdistas é chover no molhado, né? Porque as forças que retornaram ao governo federal no Brasil são forças políticas que têm um pensamento antigo, que defendem um Estado enorme, que cobra muito imposto. E aí eles dizem para você que os impostos vão ser usados para reduzir a desigualdade e ajudar os mais humildes. Mas a realidade é um pouco diferente. Boa parte dos impostos é usada para bancar os luxos de quem manda no Estado. Isso é uma oportunidade para lembrar o que a ex-primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher, disse uma vez. O governo não tem dinheiro. O dinheiro do governo é o dinheiro das famílias. E aquele dinheiro que está fazendo falta para você agora, ele está sendo usado para pagar a fatura de um hotel de luxo. E aquilo que você projetava alguns dias aqui, Dantas, acabou se confirmando, né? Você falava que, acreditava que viraria uma tendência nas viagens internacionais do Lula, protestos da comunidade brasileira no exterior e não deu outra. Hoje em Londres tivemos também. Queremos te ouvir em dois minutos, Dantas. Ô, Brown, aqui é o olho de Tandera. Olha, não tem jeito, né? Você não pode tratar o eleitor como se fosse idiota. Você não pode tratar quem banca essa brincadeira toda, esse sistema todo. Você não pode tratar com desrespeito. Você não pode tratar com deboche. Você não pode sambar na cara do sujeito. Isso vai criando uma indignação, porque as pessoas já estão exasperadas com tudo. Elas estão sem emprego. A gente está vendo aí, o desemprego está subindo sem parar. A inflação está comendo o dinheiro de quem tem ainda um trabalho. Isso vai criando uma exasperação nas pessoas, vai criando um clima. Porque não pensem que quem está fora do país está desconectado do que acontece no país. Na verdade, muitos dos que estão fora, a maioria, acompanha o que acontece no Brasil diariamente. Ou porque tem família, ou porque tem um afeto pelo seu país, mas precisou sair por algum motivo, por sobrevivência. Então, essas pessoas, quando elas percebem que os seus familiares, os seus amigos, aqueles conhecidos que ficaram no país e que, de alguma maneira, estão... temem, temem sair às ruas, temem se manifestar de forma republicana. Eles vão e fazem. Eles estão vendo, é disso que se trata. Essas pessoas que estão se manifestando fora do Brasil, elas estão fazendo porque elas sabem que dentro do Brasil não está sendo possível isso. Ou, pelo menos, acham que não é possível. Manifestação democrática não vai ter o que dizer, nenhuma autoridade. Manifestação republicana, ela pode ser feita. Não há nenhum decreto impedindo. Aliás, na questão do PL e das fake news, as pessoas se manifestaram de forma republicana, sensata, nas redes sociais, via e-mail, via gabinete dos deputados, ligando, dizendo que estão insatisfeitas, dizendo que não queriam aquele PL. E, quando elas fazem isso, a voz é ouvida. Porque o político é eleito pelo voto dessas pessoas. Por mais que você tenha manipulação, estratégias de manipulação, de comunicação, de tudo. Então, assim, é muito bom o que está acontecendo. Porque o Lula, o Lula achou que esse governo dele seria um passeio, seria uma eterna lua de mel com a Janja. Só que ele esqueceu primeiro de deixar um governo, não existe governo. Não existe ninguém com capacidade técnica para governar o país hoje. Não existe nem política. Só que o Lula ainda está travado com aquela coisa da cabeça, ele quer passear com a Janja, ele deve ter prometido para ela viajar o mundo. E aí ele sabe que não pode sair aqui, nas ruas. Você não vê o Lula em evento público na rua aqui. E aí ele vai para fora. Ele achava que lá fora ele ia ser poupado. E não será poupado. As pessoas vão cada vez mais protestar em cada lugar que o Lula pisar nesse globo, nesse planeta.